Hoje nós vamos falar sobre resumos, que pra mim é a principal técnica de estudo, de aprendizagem. Vou mostrar os meus resumos pra vocês e minhas considerações e como eu acho que os resumos devem ser feitos pra gente otimizar o máximo possível dessa técnica de estudo. Então se liga no vídeo de hoje. Fala galera, beleza? Meu nome é Hugo, seja bem-vindo a este canal, único canal de concurseiro para concurseiro do YouTube. E hoje nós vamos falar sobre resumos. A primeira coisa é que eu sei, cara, eu sei, fazer resumo é um saco. Quando eu comecei a estudar eu odiava fazer resumo, então assim, eu tinha muita relutância pra conseguir fazer meus resumos porque eu achava que eu tava perdendo tempo, né? Eu sempre queria tá lendo, lendo, vendo vídeo aula, aprendendo, aprendendo, respondendo questões e eu ignorava completamente a parte de fazer resumo porque realmente, cara, é uma coisa chata, é uma coisa trabalhosa, dá trabalho você sentar, organizar suas informações, mas é aí que a gente aprende. Eu já falei em alguns vídeos aqui, principalmente um vídeo do professor Pia, se você não viu, tá aqui nos cards, que ele fala sobre o aprendizado ativo e passivo. O estudo passivo é quando a gente tá lendo alguma coisa, assistindo uma videoaula, ou seja, a gente está apenas recebendo algum tipo de informação. O nosso estudo ativo é quando efetivamente estamos produzindo informações, então estamos anotando, criando mapas mentais, resumos, enfim, a gente tá com uma caneta na mão, entre aspas, né, porque eu já vou falar sobre os meus resumos que são todos digitais. E uma coisa interessante do resumo é o seguinte, semana passada eu tava estudando, pra vocês verem como o resumo é importante, cara, eu tava estudando administração geral e eu fui estudar BSC, que é Balance de Scorecard, é um dos tópicos lá do meu edital, e aí eu aprendi o BSC, respondi dezenas de questões e falei, caramba, coisa relativamente simples, não anotei. Cara, passou sete dias, sete dias eu já não lembrava de nada do BSC. Então você consegue entender, cara, que assim, passou sete dias, eu não tinha nenhuma anotação do BSC, eu tive que aprender novamente, porque eu não tinha nada anotado. Então por isso é importante o resumo. Eu sei que é quando a gente tá fazendo as questões, começa a aprender um conteúdo, algumas coisas a gente fala assim, ah, isso aí é muito fácil, isso aí não precisa nem anotar. Ah, não vou anotar não. Você vai esquecer, cara, eu te garanto isso, você vai esquecer. Então qual que é o intuito do resumo, pelo menos pra mim? É você ter um acervo de informações concisas, para que você, quando bata o olho ali, rapidamente lembre do conteúdo que você já aprendeu. Então o resumo não é para você aprender de novo, é para você lembrar o que você já aprendeu. Então existem várias técnicas de fazer resumo. A principal que eu acho que vocês têm que ter na cabeça é o seguinte, o resumo não é a transcrição do seu material teórico. O resumo não é você pegar um artigo da lei e copiar. O resumo não é você pegar o trecho do livro e reproduzir, porque você não tá resumindo. Se você for para fazer isso, é mais fácil você grifar o seu material inteiro e revisar através dos grifos. Então se você vai resumir, você tem que resumir com palavras-chave, com gatilhos mentais, com mnemônicos, com informações concisas que você mesmo elaborou com as suas próprias palavras. Então qual é a minha estratégia de resumo? Dito isso, que o principal fundamento do resumo é esse. não transcrever o que você aprendeu na literalidade, né, cara? É você tentar criar com a sua própria mente o que você entendeu ali em palavras-chave, keywords que a gente fala, né, cara? Então você vai falar sobre um tema, você vai lá só com um tum, 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 só palavras-chave, você precisa ficar escrevendo várias coisas. Eu daqui a pouco vou mostrar o meu resumo para vocês, para vocês terem uma noção. Então eu vou falar sobre a minha estratégia de criar resumos. Bem, a prova nossa, cara, ela é composta de questões e não tem sentido nenhum você resumir alguma coisa que você não viu na prática com o que cai. Então se você está estudando direito administrativo, por exemplo, vamos supor que o exemplo desse vídeo que eu vou dar são os poderes administrativos. Então a gente aprende lá o poder disciplinar, o poder hierárquico, o poder regulamentar, enfim. Quando a gente está lendo o material, a gente não entende como que aquilo é aplicado na prática, nas provas. Então é muito importante que você, antes de criar resumos, responda questões. Porque quando a gente está lendo o material, a gente não tem noção do que é mais importante, do que, como que uma coisa é mais relevante que a outra. Então primeiro o que eu faço? Eu vou estudar poderes administrativos. Eu leio todo o material de poderes administrativos, não anoto nada, eu só grifo nesse primeiro momento. Depois eu vou lá e respondo questões, respondo várias questões, várias, 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 várias. Depois que eu respondi muitas questões, eu falo, opa, beleza, agora eu vou voltar para o meu material base. Volto para o material base, agora eu já tenho noção do que cai em prova. Então agora eu tenho noção de que o poder de polícia é muito mais importante em termos de prova do que o poder hierárquico, por exemplo. O poder de polícia tem muita mais peculiaridade, ele é muito mais complexo de entender, ele tem uns atributos específicos dele, umas características específicas dele, que olhando o material você às vezes passa despercebido. Então o meu primeiro passo, leitura. Depois que eu li, resolvo questões. Depois que eu resolvo as questões, eu volto e elaboro meus resumos. Agora eu vou mostrar para vocês os meus resumos. Eu já falei num vídeo aqui sobre o Evernote, está aqui nos cards também. Todos os meus resumos são digitais. Eu faço todos eles no computador e eu vou explicar direitinho para vocês. Então confere aí como é que eu elaboro esses resumos. Vou mostrar alguns detalhes deles e algumas considerações. Então galera, esse aqui é o Evernote. Eu já tenho um vídeo falando sobre ele. E aqui eu criei um caderno do MPU, que é o concurso que eu estou estudando. O que eu estou fazendo agora? Criando uma nota para cada disciplina. Então a gente tem direito condicional, administração geral, AFO, arquivologia e direito administrativo. Vou mostrar o meu resumo de direito administrativo para vocês. Como é que eu faço? Eu elaboro ele no computador. Não vou me adentrar nos detalhes do Evernote, porque eu já fiz um vídeo sobre ele. Eu quero mostrar o seguinte. A gente estava falando aqui de... Você vê que eu vou mostrar de novo. Tem aqui teoria dos órgãos, agentes públicos. Está vendo? Eu vou criando um resuminho. Muito conciso. E aí poderes administrativos. Perceba o seguinte. Se eu pegar o meu material de base, que eu aprendi poderes administrativos, São páginas e páginas para falar desses poderes aqui. Páginas e páginas. Qual é o segredo? Olha só, cara. Eu resumo o poder hierárquico em uma sentença. E dou exemplos. Poder disciplinar em uma sentença. O regulamentar e o de polícia. Perceba que o de polícia tem algumas características a mais que os outros. Por quê? Porque em prova a incidência disso aqui é muito maior. Aí o que acontece? Ele está meio cru ainda. Mas conforme eu vou fazendo mais questões, eu vou adicionando mais coisa. Isso é o legal do resumo digital. Porque eu sempre vou adicionando mais coisas. O papel fica muito limitado. Então eu prefiro ter ele digital. Porque conforme eu vou resolvendo questões, eu vou vendo o que eu deixei de fora. O que o meu material não cobriu. O que que eu, por ventura, não tenha dado tanta importância. Então a gente tem aqui abuso de poder. Outro resumo meu é de atos administrativos. Vou passar rapidinho aqui porque ele é meio grande. E eu vou criando, entendeu? Então olha só. Eu sempre vou nas palavras-chave. Olha, eu não fico me alongando muito. Por quê? Porque eu já aprendi isso. Eu não vou aprender pelo meu resumo. Eu já aprendi. O que eu vou fazer agora é revisar rapidamente. Então não interessa se você faz resumos físicos, digitais, se você prefere fazer fichamento. Mas dê a importância para o seu resumo. Porque ele é muito, muito importante. Bem, galera. É basicamente isso. Esses são os fundamentos que eu considero para mim principais na hora de elaborar um resumo. Eu diria que, assim, cara, você tem que fazer resumo. Essa é a dica que eu dou genericamente para todo mundo. Faça resumo. Se você não tem resumo ainda, fica muito difícil de você revisar. Eu lembro que no Tribunal de Justiça de São Paulo 2017 e 2018, que eu fiz as duas provas, que fui aprovado. Cara, foi fundamental eu ter resumo. Porque chegou na semana da prova, faltando duas semanas para a prova. O que eu fazia? Eu pegava meus resumos e... Cara, em dez minutos, os principais pontos da matéria estavam na minha cabeça. Antes de entrar para a prova, eu sempre estava com meus resumos na porta do colégio, repassando os principais pontos. Então, assim, não subestime o poder do resumo. Eu sei que dá trabalho. Eu sei que é chato. E, óbvio, uma coisa que é óbvia, mas eu tenho que falar. Cara, prefira os seus resumos. Não compre resumo dos outros. Eu acho que é até legal. Tem pessoas que vendem e tal. Mas faça o seu próprio resumo. O resumo, o principal dele, é você mesmo estimular o seu cérebro a produzir essas informações. É muito importante que você tenha esse hábito. Então, por exemplo, hoje, que eu estou gravando esse vídeo, eu tirei o dia para fazer os resumos de direito administrativo. Eu não tinha evoluído muito nos resumos. Então, eu separo um dia e falo, cara, vou fazer só resumo. E aí, eu venho lendo meu material teórico de novo e criando resumos, porque eu já respondi muitas questões do tema. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei aqui. Se inscreva no canal, que tem vídeo toda semana. E, óbvio, deixe seus comentários aqui embaixo. Como é que você faz resumos? Você é a favor? Você não gosta muito de fazer? Eu queria ouvir a opinião de vocês. E a gente se vê até o próximo vídeo. Grande abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho